e aí galera do canal vamos lá para mais um vídeo aqui no canal meio guilherme oh yeah vamos lá para mais um vídeo de roblox e feita jornada é eu e o papai é eu pessoal pessoal adivinha a gente tá a gente não que esse cara tá falando aqui mas hoje estava preso no fiperama vamos ter que encontrar a saída mas a gente não quer que a gente não quer fugir pessoal olha o parque animados ó pessoal pois quem eu queria quando eu fosse mais jovem ficar preso um dia todo no fiperama só para ficar se divertindo brincando vamos lá pessoal esse é mais um vídeo se esqueçam de se inscrever no canal e no tik tok deixar o comentário o marcar o sininho e se esqueçam de compartilhar é compartilhar nossos vídeos vamos lá você tem que fugir pessoal tem que recolher aqui ó 50 moeda pegamos aqui a chave cadê a chave cadê a chave aí tem uma chave aqui pessoal tá mano já vai assumir aqui eu vou jogar no dela e a mano jogando não mesmo até eu botar o usuário da manuzinha aqui pessoal bora a chave vai chave vai fazer a ponte do quadro a espera um pouco ficou Uuuulu ouélub�� eu morri gente eu queria mexer no celular eu não pude Jackera que chegou gente tem que morrer perde todas as moedas eu morri eu perdi não não perdi não foi bom dia que mesmo mudou mudou eu fui lá pessoal viu que tem nessas caixas é mas não tem não tem nada não tá é só para nos enganar mesmo e aí pessoal você já almoçaram eu tomo peixe a boa de hoje eu tô com 7 eu tô com 10 eu vou sair hoje gente quando você vai amor vai trabalhar mais tarde eu vou deixar legal o mapa é o jogo do mar pessoal tem tem até tem até aí Olha que legal, filho. Estou tentando. Perdi a fia. Está bugado, pessoal. Deixa de pegar. Como? Só ir para frente, pessoal. A gente fica atrasado. Ah, não. Não, deixa de pegar a moeda. Toma, filho. Eu vou morrer. Eu quero pegar tudo de moeda. Então pega. Não. O pessoal vai entender que é uma... A bem-vinda aqui é hardcore. Não. Tem que ser rápido para pegar, filho. Opa. Eu peguei. Opa, eu não deixei de voltar. Não. Ah, não. Deixei uma minha ali, ó. Bora, bora. Pelo menos a gente... A gente vai finalizar o máximo que der. É, estou te ligando. Estão me ligando. Desaceitei. Uh. 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 Agora nossa perguntinha diária, pessoal. Uh. Comida fresca. Tá. Comida fresca perguntou. Comida fresca perguntou. Ah, peraí que eu estou na parte difícil aqui. O que comida fresca está perguntando aqui? Hum. Hum. Se você pudesse ser representado por uma comida, qual seria? Se você pudesse ser representado por uma comida... É, a que tu mais gosta, né filha? Sim. Qual é a comida que tu mais gosta? É, morango. Morango? Fruta, né? Fruta, né? Fruta, morango. Mas é comida que o mais doido é... Matarrão. Macarrão? Tubife. Macarrão? E feijão. Peixe não. Eu doido, só que eu... Tu não gosta mais de peixe. Não, eu doido. Também doido de peixe. Também com proteína peixe. Hum. Então tu seria um... Tu ia ser... Ai. Gente, eu estou na parte de um monte de peixe. Sei tão grande, né gente? Tu tem uma parte de peixe aqui. Mas passei. Passei? Passei, passei. Pro. A mesma peixe. Essa é a parte, pai. Checkpoint. Pai, eu já perdi. Pai! Como eu consegui tu apretar até que sobrou uma? Que sobrou uma. Porque tu tinha pegado. Mas eu não perdi. Pegou. Pegou as cinquenta já, amor? Perdi. Calma aí, a gente vai gravar futebol. Com o King Thor. Guilherme vai gravar futebol. Meu Deus. Foi, amor. Foi, amor. Ainda tem mais moedas para... Ah, então é, filha. Tem que pegar cinquenta, mas tem mais cinquenta no mapa. Ah, tá. Eu acho que ele... Acho que ele se confundiu. É, não é que... Tem moedas sobrando, com certeza. Porque naquela parte lá, pessoal, é mais difícil mesmo. É, né? Porque, né? Ao invés de no lugar de pegar, né? Todas, né, filha? É. Tem um jeito especial de pegar e aí acaba que eles botaram moedas a mais. Sim. Aí esse pessoal é muito esperto. Né? Sim. Tá, será que tem tipo essa caixa aqui que eu não tô sabendo? Ah, pra onde será que é, filha? Imagina que eu tô cheio de pedaços de moedas. Eu tô numa... Tô numa parte aqui que tem umas caixas. Olha, pai. Eu acho que eu tava aí. Passou rápido na minha. Não, mas só que é mais difícil, né? Mais estreita. Qual? Você quer usar como pra super força? Não. Um. Deixa eu ir. Uh, parfeita. Onde fica a caixa? Ah, eu tava aí. Tô chegando onde tu tá. Vai. Tá. Eu vou sair, gente. Pra onde você vai, amor? Não sei, mas eu vou lá. Não, eu vou sair, né? Ah, um... Aqui, né? Pra subir aqui no porte, é? Ah, é. Pessoal tá saindo no porte. Pra pegar essa daqui. Pai, eu quase perdi essa aí duas moedas. Sério, amor? Sim. Pegar todinha as moedas aí. Então, se tiver gostando do vídeo, deixa o seu e super like. Não Fica aqui! Me pergunto no canal. Não. Não se whether. Pai. pai você tem que ir para a toja sabe o toja está indo sabe estamos montados no dinheiro pessoal que está montado no dinheiro tudo bem olhamos vou botar aqui a moedas tem moedas bem aqui vou lá pegar aqui é uma tem uma bem aqui eu acho aqui atrás tem uma eu acho que bem aqui veio tem uma aqui atrás os carinha não está molhando não mata a gente não tem mais uma é quatro eu tô com 60 e eu tô com 62 eu tô com 60 e acho que tu perdeu de uma moeda em paz foi eu deixei mais moedas lá para trás é né mas eu tô com todas as moedas a gravidade eu só pensava que derrubou mais que 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 amigo falso gravidade gravidade derruba mais do que amigo fala eu vou deixar o dinheiro quando deixar o nosso fixo aí é nós vamos dar dinheiro para nós só não pode deixar vai ter roubou mais oi pai é que na última ali eu caí mano ai mas cuidado lá gente eu tô morrendo ah tem que botar tendinho eu botei tendinho pessoal peguei vai mano devagar mas eu tô morrendo pula um pula dois pula três a mano deixou a moeda a moeda eu não deixo nenhuma moeda sobrar eu queria dar um golpe na fora do dente então por isso eu tô aqui eu acho que eu tô te vendo não tô aqui eu tô nessa outra área aqui eu tô te vendo lá ó eu tô lá na frente né mas eu já tô em outro ai tem outro lá eu tô no final né filha você quer comprar isso não não muito obrigado não somos pobres mas são mais ou menos pobres pobres é o lapiroto que ele já tá condenado ai deixa eu aumentar a tela aqui e se consigo passar essa parte também para padecer para passar é super puro calma vamos lá mais uma pergunta aqui do raio de sol o raio de sol nossa data perguntou se o seu animal de estimação falasse qual você sei qual seria a frase que ele mais repetiria por quê o que que tu acha que ele ia falar para ti amor eu falo eu falo do meu bem de ré não tem pessoas hello hello pessoal hello pessoal gente eu tô saindo eu tô nessa parte aqui eu acho que a gente tem a pretinha e o raio de solas aí eu acho que a frase que a pretinha ia mais dizer é mudar comida que a pretinha como toda hora toda vez que ela foi a gente e toda vez que ela foi a gente tô todo naquele que eu já vi ela é triste né pai é a comida me dá comida me dá comida me dá comida toda hora toda hora pessoal é verdade toda hora toda hora a gente passa lá ela pensa que a gente que a gente vai é o meu amor acho que a amiga tá quase chegando o final do prato pessoal já tô aqui gente três minutos três minutos de ver se tiver gostando do vídeo pessoal deixa aquele super like que tem algum aqui no canal nosso canal vai se dando para mim não esqueça de deixar o comentário e de marcar o sininho a gente compartilhar os nossos vídeos né amor é não eu morri eu morri 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 pai passei só que você vai ter pai você quer pegar aquela moeda não tá eu quero só chegar até onde você tá tá bom então vai eu tô com 71 vai devagar aí filha assim é que a mesma não tá treinando que só os mapas antes né filha eu tô jogando para o fim eu tô aqui só de boa só aqui de boa aqui tem muita moeda né filha tá pisando no papel higiênico o papai tá pisando de outro mapa devagar devagar da parte é chata pessoal papai não vai te assistir depois da sua parte não quase que a minha filha passei passamos chegamos no final do mapa não olha para onde que a gente nós tava ali a gente tava ali né vai lá fiz aí mostrei estava aí pessoal a gente saiu né filha viu pessoal como a gente é pró conseguimos escapar mas nós estamos no jogo ainda vamos lá o nosso de escada eu acho que já tá chegando no final porque a gente tá de fora né porque a gente tá de fora ele falou que era para escapar e a gente escapou é e nós tá de fora subi a escada e para a dinheirinha que bom não é para cá não eu tô enrolado aqui no papel higiênico pessoal vem é só para tirar caixa foi só subir a e aí tá de fora eu acho eu não tô muito lembrado né porque eu tô passando toda coisa aqui é tem uma parte bem difícil não tem essa parte aí ai eu tô ferrado que eu não vou conseguir para toda essa parte a gente precisar e aí só para lá para cá eu ionOC forte vai höher ou melhor pra cá o doutor vai ter né Não, mesmo conseguiu, pessoal. Amei, vizé, pró. Amei, vizé, pró, 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 pró. Amei, vizé, pró. Não acho nem muito rápido assim. Só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele super like. Se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal. Compartilhe e deixe um comentário se vocês chegaram até aqui, pessoal. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.